Bom, e aí no IVC 2 você ganha o cinturão, né? E no IVC 3 você defende o cinturão lutando com o Valide, né, cara? O Valide, porra, não foi isso não? Não, eu ganhei o cinturão até 80. Aí o cinturão até 90 quilos estava vago. Aí me colocaram pra lutar, pra disputar o cinturão até 90. Eu com 70 quilos ganhei o cinturão até 80, depois fui disputar o cinturão até 90, com 70 quilos. Caramba! Não, isso que é uma coisa que sempre me... Léo, se puder, joga as fotos dele com o Valide. Aí o Valide era um cara que, pô, disputava, né, campeonato ali, pô, lutava às vezes até absoluto ali, né, em torno de 80 quilos. Pô, nessa época o Valide tinha quase 90 quilos. E chegou a lutar o torneio do UFC, né, cara, com o Takahashi, no UFC 12, quando o Vitor é campeão, o Valide luta até 90 quilos, né, que ele luta com o Takahashi na primeira luta, o Jerry Bollander tinha lutado com o Fábio, em suma. E você ali com 70 e poucos quilos, né? Essa luta, o Valide, ele veio muito bem preparado, porque ele veio de uma derrota no UFC, né, ele tava muito mal preparado lá, tava gordinho e tudo, e comigo ele veio do jeito que tá aí. Forte pra caramba, veio usando a botinha de wrestling, e ele fez uma tática certa, né, de botar pra baixo, e a mesma tática que eu faço, ele fez. E eu tava tranquilo embaixo, porque como a luta era 30 minutos, eu tava muito bem preparado fisicamente, e como eu não tinha essa preocupação de sair logo, né, de raspar, porque eu não teria como raspar ele mais pesado, tinha essa telinha aí, tá vendo? Se ficava embaixo dessa tela aí, que pra sair daí era dificílio, então era quase impossível sair daí. Só que depois dos 10 minutos, eu tava com a cara muito machucada, os socos que ele foi dando, e tava entrando todos, entendeu? Que era uma luta que eu tinha certeza que eu ia ganhar, se eu lutar com o Valide 100 vezes, eu vou ganhar 99, você vai ter certeza. Essa é a luta que eu mais fiquei pé da vida, sabe? Quando você sabe que tem condições de ganhar, que você tinha certeza que ia ganhar. Eu não entrei assim, não, já ganhei, não, eu sempre entrei como sempre, entro focado, mas eu tinha certeza que eu ganhava do Valide, certeza. O Valide é muito fraco em pé, não sabe trocar, entende? O forte dele é chão, e só que ele usou uma tática certa, e naquela época, né, sem luva, a mesma coisa que eu faço, ele fez. Entende? Mas é uma luta que realmente, era uma luta, era outra luta que eu queria fazer também, era com o Valide, que essa luta aí pra mim foi, foi assim, eu fiquei muito mal depois de um certo tempo, sabe? Que eu poderia ter ganho essa luta e acabei perdendo. Mas são coisas que acontecem, né, vale tudo é vale tudo, é uma tática errada, um escorregão, uma coisa que tá errado, você acaba perdendo a luta. Mas essa luta aí eu fiquei muito chateado, muito chateado. Valide, se a gente lutar de novo 100 vezes, eu vou ganhar 99. Até nós!